Essa daqui é uma das dicas mais importantes, tá? Se não é mais importante, pra você ter sucesso nos aplicativos e saber trabalhar na baixa demanda. E na verdade, quando você aprende a trabalhar na baixa demanda, você vai saber trabalhar em qualquer demanda, beleza? E além disso, você vai aprender a trabalhar, tá? A trabalhar e fazer o que você sempre tinha que ter feito. Então, fica atento, você vai receber dicas ótimas até o final do vídeo, então fica atento em todo o vídeo pra você anotar as informações, beleza? Fala, senhores! Tudo bem? Beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista. Meu nome é Felipe França e se você não está inscrito no canal, já se inscreva agora, ative as notificações pra você receber este e os próximos vídeos, beleza? Galera, não, não deixe, não deixe de fazer o que eu vou falar agora nesse vídeo pra vocês, tá? Isso você tem que ter feito, você já tem que pensar nisso desde o começo dos aplicativos, tá? E se você não fez, ainda dá tempo de fazer, tá? Primeiro, o carro mais econômico possível. Não há justificativa pra você não ter o carro mais econômico possível. A segunda coisa é colocar GNV no carro, tá? Ah, Felipe, mas o GNV tá caro, né? O etanol vai aumentar, a gasolina vai aumentar, tudo vai aumentar, mas o GNV ele vai continuar sendo econômico, então coloque GNV no seu carro, tá? Beleza? Carro mais econômico, agora a gente já tem GNV, beleza? A terceira coisa é rotina e regularidade, são duas coisas ao mesmo tempo, rotina e regularidade. Se você trabalha 8 horas, continue trabalhando 8 horas. Se você trabalha 10 horas, trabalhe 10 horas. Se você trabalha 2 horas por dia, trabalhe 2 horas. Continue fazendo o mesmo horário de sempre, tá? Porque se você quer ter regularidade nos seus ganhos, você precisa ter regularidade na sua disponibilidade. Você precisa ter regularidade nos seus horários de trabalho. Ah, Felipe, mas a demanda tá menor. Continua, vai até o final. Vai até o final do horário. Ah, Felipe, mas eu fiz menos dinheiro. Tudo bem, tudo bem. E quando a demanda tava alta, o que você tava fazendo? Tava voltando mais cedo pra casa? Por que você voltou mais cedo pra casa? Certo? E por que você não guardou o dinheiro da sobra, né? E quando a demanda tá alta, você vai fazer muito mais dinheiro nas mesmas horas de trabalho, certo? E se você faz mais horas de trabalho, aliás, se você faz as mesmas horas de trabalho e vai render muito mais dinheiro, vai sobrar mais. Então você deveria guardar dinheiro na alta pra quando tiver a baixa, você ter o dinheiro sobrando. Certo? Porque é isso que muita gente não faz. Quando ganha mais do que a média, ela não guarda dinheiro, ela gasta. E aí quando ganha menos do que a média, ela fica devendo. E é isso que você precisa se organizar. A próxima dica é... A sua vida, o seu cálculo do seu custo de vida, tem que ser baseado no seu pior mês. Então pega o seu último ano. Verifica quais foram as cinco semanas, não é nem quatro, é cinco. Quais foram as cinco semanas, as piores semanas que você teve. As cinco piores semanas que você teve no ano. Isso que você trabalhou a semana inteira. Tá certo? E depois, também analise qual é a média que você ganha por ano. Essas cinco semanas que você teve, as piores cinco semanas que você trabalhou a semana inteira. A média delas tem que ser o seu custo de vida mínimo. Ou então, melhor, pega a pior semana do ano trabalhando a semana inteira. Essa é a semana que você tem que usar como cálculo do seu trabalho. Quando eu falo a pior semana, é a semana que você trabalhou inteira e deu o pior resultado. Não estou falando de problemas como... Ai, meu carro quebrou, eu bati o carro. Não. É a semana que você trabalhou normal a semana inteira e teve o pior resultado financeiro. O pior lucro do ano. Tá certo? A semana com o pior lucro do ano. Depois você vai pegar a média do ano, você vai ver que a média do ano é muito maior do que essa pior semana. Então, as semanas que você teve o maior ganho, são as semanas que você tem que guardar dinheiro. Então, sempre que você ganhar, acima dessa pior semana, você vai pegar esse dinheiro e vai guardar. E não é só guardar a poupança, não. Você vai investir. Uma parte você vai guardar em algum investimento rápido que você pode tirar todo dia. Pra você poder usar como manutenção pra alguma coisa. Inclusive, você pode criar uma conta no banco Nubank, no banco original. Esses bancos têm um rendimento muito alto na própria conta corrente. Então, o seu dinheiro vai continuar rendendo mais do que a poupança. Talvez até dentro da inflação. E você ainda vai estar com o dinheiro guardado, caso você precise tirar pra manutenção, você já tem. Então, é preparação. Preparação, percebe? Preparação. E aí você também tem que fazer... A próxima dica é... Faça todas as promoções de todos os aplicativos que estiverem disponíveis. Seja em Drive, seja 99, seja Uber. Faça todas. Antes de chegar a segunda-feira, se você trabalha até a sexta, na sexta-feira à noite, você vai ter que planejar a semana seguinte. Se você trabalha até o domingo, no domingo à noite você tem que planejar ali a sua semana inteira. Fala, Felipe, tem promoção aqui, tem promoção ali. Então, eu tenho que trabalhar a semana inteira, certo? Pra ganhar... Eu vou trabalhar... Eu vou fazer essas promoções, eu vou fazer essa quantidade de corridas. Em todos os aplicativos aqui e ali, pra conseguir esse resultado. Você já tem que saber como é que vai ser a sua semana antes da semana iniciar. E é isso que você precisa saber, é isso que você precisa fazer pra ter um bom resultado. É isso que um motorista eficiente faz. É desta forma que o motorista calculista, ele pensa. Ele já tem que calcular pra frente o que ele vai fazer. Ele já tem que calcular o que ele precisa fazer a semana inteira pra ter um bom resultado. Ah, eu preciso fazer tantas corridas. Então, ele vai atrás e vai fazer tantas corridas. Ele vai atrás e vai fazer aquela quantidade de horas. Ah, hoje eu tô cansado. Continua, vai fazer. Tá cansado por quê? Se tá cansado, com a mesma quantidade de horas, alguma coisa aconteceu de errado. Talvez não descansou quando era pra descansar. Não dormiu quando era pra dormir. Chegou em casa, em vez de dormir ficou acordado. Chegou em casa, em vez de fazer o que era pra fazer, fez mais. E aí ficou cansado. Então, você tem que se organizar. Você tem que se organizar também em casa. Também pra dormir no mesmo horário. Dormir a mesma quantidade de horas. E se preparar. Se preparar. Então, galera. É isso que você precisa fazer. Tá? E aí, na baixa demanda, você continua trabalhando a mesma quantidade de horas. Ou, ou, se você trabalhou muito mais horas, quando tava com alta demanda, que é coisa que eu passo também. Trabalho 75, 80 horas, 82, se for necessário. E aí, quando há uma baixa demanda, você pode descansar. Você pode, de repente, trabalhar menos horas. Tem um horário um pouco mais flexível de trabalhar 11 horas, 10 horas, 9 horas. Relaxar um pouco mais. Ser mais flexível. E descansar mais nesse período. Pra quando começar a vir uma alta demanda, você trabalhar mais horas de novo. Porque se você trabalhar mais horas na baixa demanda e trabalhar menos horas na alta demanda, você tá fazendo totalmente errado. Você tem que ficar mais horas trabalhando na alta demanda e trabalhar menos horas na baixa demanda. Certo? Porque se você trabalha 80 horas na alta demanda, fazendo 70 reais a hora, 80 vezes 70 é 5.600 reais. Colocando um exemplo, tá, pessoal? De uma semana de altíssima demanda, como dezembro, por aí vai. Agora, se você trabalha 80 horas numa semana de 35 reais a hora, aí já vai dar um resultado diferente. Vai dar 2.800 reais. Olha a diferença de esforço. Percebeu? Então, na baixa demanda, trabalhe menos horas. Trabalhe 70, 60, 50 horas. E na alta demora, trabalhe bastante horas. 70, 80 horas. Entendeu? Foque nos horários e na demanda alta. Quando tiver baixa demanda, trabalhe menos. Ou, ou, no mínimo, trabalhe igual sempre. Trabalhe igual sempre. Beleza? Essas são as dicas, galera. Não deixe de fazer isso. E compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que não faz isso e se lasca. E se você não fizer exatamente o que eu estou falando aqui agora, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. E aproveita, aproveita que está com um pouco de baixa demanda. Sempre que tiver um trabalhinho ali entre as corridas, se posiciona. Para no lugar que pode estacionar e depois vai lá e assiste os outros vídeos aqui do canal. Tem mais de 90 vídeos aí, gravados aí nos últimos 3 meses. Então, tem muito conteúdo bacana para vocês aprenderem. Para vocês verem que o resultado, ele vem de muito esforço, de muito calmo. Beleza, galera? Então, é isso. Forte abraço para vocês. E até a próxima. Valeu. Gente, mimimi, que vai ficar falando. Ai, Felipe, mas isso, mas e aquilo, e não sei o quê. Meu, se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não calcular, você vai se... Cara, calculando já é complicado. Imagina não calculando. Se esforçando já é complicado. Imagina não se esforçando. Então, você precisa ser mais eficiente o tempo todo. Você precisa ser eficiente o tempo todo. Você precisa ser melhor o tempo todo. Então, faça o possível melhor. Não o melhor possível. O possível melhor. Faça o seu melhor. Não o melhor em cima dos outros. Eu já tive muitos momentos em que eu fiz melhor do que os meus amigos em questão de KM, em questão de horas, em questão de lucro, em questão de custo, em custo mais baixo. Porém, o meu melhor não foi feito. Eu parei muito mais cedo do que deveria. Às vezes eu deixei de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita. Eu poderia ter feito melhor. Desistir. Já aconteceu. Mas, eu não estou fazendo isso mais. Você precisa se policiar o tempo todo. Você precisa sempre olhar no espelho e falar assim, olha aqui no espelho. Olha o outro, mas eu falo, irmão, você não vai desistir não, velho. Eu falo com você mesmo. Não vou desistir, velho. Não vou desistir. Vai pra cima, cara. Vai pra cima. E não desiste, velho. Não desiste. Não desiste. Eu nunca vou dizer que é fácil. Mas também nunca vou dizer que é impossível. Inclusive, tem muita gente que faz melhor que eu. que eu que estou tentando chegar, estou melhorando cada dia, estou aprendendo cada vez mais. E essas pessoas sempre falam, é possível. Basta querer, basta estudar e basta ir pra cima. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Não desiste, cara. Não desiste. Vamos pra cima e fala, vamos. Eu posso, eu quero e eu vou. E vou pra luta. E vou pra luta. E para de chorar. Para de chorar. E não é, ai, que não sei o que, cara. Tá difícil. Tá difícil, mas eu vou chorar. Vou ficar reclamando. Vou ficar chorando no Facebook. Vou ficar chorando no Instagram. Em grupinho de WhatsApp. Não vou, cara. Não vou. Não vou. Eu tenho os problemas. O que eu tenho que fazer? Tem que resolver meus problemas. Se não dá pra resolver, já tá resolvido. E ai eu vou focar no que? Vou focar onde eu consigo resolver. E eu vou focar tanto onde eu consigo resolver, que aquele problema que eu não consigo resolver vai significar nada. Certo? Vai significar nada. Eu foco tanto no meu ganho, no meu faturamento, que o meu combustível representa muito pouco. Eu falei pra vocês, semana passada, meu combustível representou 12.40%. Isso já incluído que eu rodei vazio pra mim. Só que como teve aumento, pulou pra 13 pontos alguma coisa. Certo? Essa semana deve virar uns 13 mil, quase 14. Olha isso, 14% com o GNV a 6 reais. Se eu ganhasse o que eu ganho hoje, e o GNV tivesse a 3, e o meu faturamento continuar seu mesmo, ele fica a 7, 8, 9%. Tá? Talvez 10% se caísse um pouco no meu. Porque vai ter mais motorista. Mas olha isso. Olha isso, cara. Então, vamos pra cima.